O deputado Antônio Pereira abriu os pronunciamentos na sessão plenária durante o pequeno expediente e repercutiu a entrega de 11 ambulâncias a municípios maranhenses. Logo em seguida, o deputado professor Marco Aurélio fez esclarecimentos sobre doença causada por peixes contaminados que mesmo sem nenhum registro no estado, vem afetando o setor pesqueiro. Os piscicultores do Maranhão hoje enfrentam grande dificuldade, mesmo sem ter sequer um único caso sido registrado no Maranhão. Eu venho fazer esse pronunciamento porque tenho dialogado rotineiramente com o chefe da Vigilância Sanitária, o senhor Edmilson, com o secretário de Agricultura, o senhor Sérgio, com a chefe da AGED, a doutora Fabiola. E nesses diálogos tenho procurado saber as ações do governo do estado no que diz respeito a essa fiscalização rígida de todos os produtores para que se garanta a qualidade e a segurança do pescado para que o povo possa consumir plenamente. Já o deputado Roberto Costa tratou de políticas públicas que atendam a pessoas com deficiência. Quando nós falamos de deficientes, a gente fala de todo tipo de deficiente. O deficiente físico, o deficiente visual, o deficiente auditivo. Todos que estão dentro desta parte da sociedade e que precisam cada vez mais do nosso empenho para construir uma sociedade mais justa, é necessário que as pessoas tenham a sua inclusão respeitada, os seus direitos respeitados, para que eles possam viver dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país, com as garantias de seus direitos, para que possam ter qualidade de vida. A deputada Socorro Joaquim fez um dos últimos pronunciamentos na sessão desta terça-feira e ressaltou a necessidade da educação inclusiva. Com essa preocupação pertinente, permanente, que sempre tivemos com a educação inclusiva, nós também queremos aqui destacar um trabalho importante da cidade de Timon, feito pela Associação dos Deficientes Físicos da Cidade de Timon, conduzido por um senhor tenaz, trabalhador, íntegro, e que constantemente vem dedicando a sua vida para a melhoria da qualidade de vida, para a inclusão, para a acessibilidade das pessoas com deficiência em Timon, que é o senhor Edson Sapateiro. O deputado Welton do Curso criticou a terceirização de serviços no Detran do Estado e o deputado César Pires repercutiu dados de pessoas sem emprego no Maranhão. Ainda na sessão, foram aprovadas 11 proposições durante a ordem do dia.